Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, quem fala é o Fernando Prazer mais um pouco aí de automobilista Acompanhando a temporada real da Stock Car Chegamos aí em Interlagos Tétima etapa, mais conhecida como a Corrida do Milhão Corrida que foi vencida no ano passado Alorubens, Barrichello Tem carro virado ali Foi da minha estrada pelo Rubens, Barrichello no ano passado No anel externo de Lojana, se não estiver enganado Segura Serão 10 voltas, o pessoal tá bravo Serbia 10 voltas Essa parte aqui é difícil Beleza Mexi pouco no carro Mexi basicamente só na rotação do volante Que tá em 360 graus Tirei a asa A asa só tá em um E um pouquinho de cambagem só Estou aí acelerando o estocão Lucas de Graça Que vai estar correndo essa Essa corrida do milhão Já quase faz cagada E aí Sei lá o que falo agora Bom Eu acho que Essa corrida do milhão que leva É o O Thiago Camilo Porque o cara tem andado muito O cara fez 5 polis Tem 4 vitórias Um forte candidato Até para título Apesar de estar em 5º Também tem o do Linha Cé Que é líder Enfim O mais engraçado é que não tem nenhuma Poli Acho que só tem uma vitória E tá lá com os seus 190 contra 160 do Thiago Camilo Que é o Que é o quinto Tipo Pra ver como que faz muita diferença A consistência nas duas corridas A pontuação Opa Nossa Olha isso aqui A carinha imbada Tá da pena Viu? Ativou o push Opa Quase pediu a traseira Vou jogar por dentro Lá vai Oi Acho que não foi não Cadê o cara? Tá do lado ainda Seguindo por dentro Boa Agora sim Top 10 Ainda na terceira Volta Ótimo Tentar alcançar o pessoalzinho aqui da frente Vamos ver se eu consigo E entro perto E entro perto Opa Beleza Tô chegando Acho que eu vou Agora E puxa E puxa Ai Abre 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 Boa Foi um Agora o Bruno Agora freia Ainda fiz a melhor volta Agora que eu venho que eu consigo fazer outra Vim perto Segura Boa 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 Opa! 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 Ok, and plan attempts are looking good! Vai 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 Isso Pux 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 Veja a sua direção. Certo. Opa, segura Opa, já está meio zoadinho Começa a antecipar um pouco a freada Abre jogar Toquinho de corrida, segue o jogo Defender um pouco O Thiago não ficou para trás Será que eu consigo pegar embalo Para alcançar a freada Ótimo Ó o cara, ele já está sambando Está por dentro aqui do barriquelo Calma aí Thiago Agora vai Beleza Segura Desfrei demais agora Vai ver o barriquelo no ataque É projetado em push Boa Toma esse X aí barriquelo E aí 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 Se tivesse mais perto Acho que eu passava os dois Vamos só ficar por aqui Falou Fui Fui Yellow flag. Yellow flag.